Você ouve agora Convergência SA, uma série de debates a respeito do novo normal no mundo que se revela pós-pandemia. Informações a partir de conversas com experts de diversas áreas quanto à inovação, solidariedade e competitividade para a nova conjuntura mundial. Uma série de podcasts sobre o Covid-19 e seus impactos. Eu sou o Marco Silva e você confere agora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos nessa edição do programa Convergência SA, com oferecimento do jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Nessa edição estamos em Zoom, utilizando essa plataforma remota, para falar de um assunto muito importante. Sobre a questão do lockdown, do semi-lockdown, de todo o protocolo que o município de Campo Grande tem adotado, frente à questão dos estabelecimentos comerciais, do fluxo de cidadãos nas ruas da nossa cidade. E como convidados desse nosso bate-papo, eu tenho a honra de estar aqui juntamente conosco, o economista-chefe da Associação Comercial do Sul de Campo Grande, Norman Calmos. Ele que é um amigo e também é uma pessoa que conhece bastante a economia do nosso Estado. Já ocupou funções estratégicas, tanto no governo do Estado, quanto na Prefeitura Municipal de Campo Grande. E hoje também está dentro dos quadros da Associação Comercial. É uma pessoa que produz muitas informações, relatórios, técnicos, estratégicos, com indicadores sobre o desenvolvimento da nossa economia. Norman, você é muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente conversar claramente, para que as informações não fiquem um tanto obscuras. É verdade. E tenho também a honra de participar aqui desse bate-papo juntamente com o Norman, nosso também amigo. Ele que é administrador de empresas, assim como eu. Ele já foi secretário de Saúde da Capital. é especialista em gestão hospitalar, em administração hospitalar. É uma pessoa que, na iniciativa privada, também fez muito pela nossa cidade, pelo nosso Estado. E é o Ivandro Fonseca. Boa tarde, Ivandro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Norma. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradeço o convite de estar participando com vocês nesta tarde, para nós abordarmos um assunto que é de grande relevância. Muito bem. Pessoal, eu tenho em mãos aqui o jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Na capa, qual o tamanho do impacto de um isolamento de um final de semana? Então, nós estamos falando aqui sobre medidas restritivas que afetam o comércio, as empresas que são do segmento alimentício, como bares e restaurantes. E também essa medida do município de Campo Grande, em restringir o acesso das pessoas nas ruas, promovendo esse distanciamento, sob a justificativa da ocupação de leitos. Na visão do prefeito municipal de Campo Grande, o prefeito Marcos Tradi, ele coloca que os núcleos são incontestáveis, que quando o toque de recolher era até as 22 horas, entraram na Santa Casa, 84 foram traumatizados. E que, no mesmo período, quando passou para as 20 horas, a redução de duas horas nesse horário de quarentena, passou, então, para 39 casos apenas. E, sobre isso, com essa argumentação, ele colocou, então, a imposição de um decreto, restringindo o acesso de todos os cidadãos aos estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Norma, eu gostaria que você já iniciasse, então, esse bate-papo de hoje, comentando sobre o decreto que foi publicado pelo município de Campo Grande em relação às restrições que foram estabelecidas aqui na nossa cidade. Bom, evidentemente, não existe a menor possibilidade de defender um decreto como esse, uma situação como essa, embora a argumentação seja ah, não, esse é o menor dos males, porque, ah, essa é uma vitória parcial, um lockdown parcial, não parcial. A questão é outra. O fato é que está tudo errado. Tudo. Não tem nada certo nessa história. se o poder público até agora não conseguiu se preparar adequadamente, o problema não é nosso e eles deveriam assumir isso como um problema deles, como responsabilidade deles. Essa é outra história. Agora, ainda que isso seja verdade, ainda que não tenham conseguido, ainda que não importa, o fato é que as medidas restritivas no mundo demonstram ser não só ineficazes, elas são contraproducentes. Explico melhor. E eu tenho dados a respeito. Toda vez que se restringe mais a movimentação das pessoas e tenta se colocar as pessoas dentro de casa, o que acontece é um contágio maior. Isso não é que acontece aqui no Brasil. Se o prefeito tem o número de Campo Grande, eu tenho o número do mundo inteiro. E, ok, eu não estou nem discutindo a questão dos acidentes de trânsito, de traumatizados, não é esse o ponto. O fato é que as pessoas se contaminam em suas casas. o fato é que as economias sofrem terrivelmente quando você tem uma redução das atividades, evidentemente, ainda mais do comércio e dos serviços na nossa cidade. Então, esse é que é o ponto. Claro, a gente pode falar mais a respeito, mas, em linhas gerais, não tem nada certo disso. Eu não sei quem foi que colocou isso. Consta também que o Ministério Público está fazendo pressão para que isso aconteça. Só que, no mundo de Alice, as coisas podem acontecer desse jeito. Na verdade, isso não acontece. O que acontece, na realidade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente percebe, pelas matérias que foram expedidas pela Prefeitura, os documentos que o prefeito tem apresentado, são meramente informações vagas. Eu não vi, até agora, em todas as fontes jornalísticas que eu pude ter acesso, nenhum dado científico, indicadores que venham realmente consubstanciar as decisões emanadas da nossa Prefeitura de Campo Grande, Norma. Isso é um fato muito importante de se destacar. Seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, seja a municipalidade dessa cidade, esses entes, esses poderes, eles devem se apropriar de dados científicos, ou seja, de indicadores e não somente de estimativas, de pensamentos da cabeça de pessoas para tomar medidas restritivas tão sérias como essa, porque o impacto econômico é muito grande, é, Norma. Nós sabemos que são diversas as empresas que estão quebrando, que estão fechando as portas, e estamos criando uma massa de desempregados muito grande, uma massa de desempresários muito grande, e eu quero saber quais serão as políticas públicas que depois poderão resgatar ou, pelo menos, minimizar o impacto que está sendo gerado na nossa municipalidade. Eu acredito que isso vai ser muito difícil para não dizer impossível, no curto prazo, e aí você que vai provar para nós, as normas, através dos números indicadores que você possui. Realmente, é impossível você recuperar o tempo perdido, o tempo é uma coisa que você não tem, não se pode recuperar. O que está acontecendo, o que claramente está acontecendo no Brasil, é que, não só no Brasil, mas também no Brasil, é que a pandemia está sendo usada de uma forma política, claramente política, e o fato é que nem todo esse esforço para que os resultados sejam negativos está resolvendo. E aí a Bolsa de Valores bate recorde, e aí os investimentos saem da Argentina e vêm para cá, saem do Japão, vêm para cá, saem da China e vêm para cá. Como é que o pessoal faz? Tem que ficar desesperado mesmo, quem torce contra tem que ficar muito desesperado. se você me permitir, eu vou compartilhar aqui alguma coisa que eu tenho, uma apresentação que eu tenho aqui. Por favor, Norman. Então, está vendo bem? Sim, está nítido. Então, está. Então, a primeira coisa é a gente saber o que é uma coisa, quais são os termos dessa história, porque o lockdown simplesmente é uma vedação das pessoas saírem de casa, a autorização do poder público. O que acontece hoje? Bom, o que vai acontecer a partir de agora é exatamente isso. Ah, não, mas é um semi-lockdown. Semi-lockdown é o que se chama de isolamento social. Vedação de exercícios e atividade não é essencial. Começa um enrosco aí. Começa um problema. Sério. Por quê? Existe uma lei federal que já estabelece o que é atividade essencial e nem isso está sendo respeitado no decreto. Então, por exemplo, academias. Academias estão dentro de atividade essencial, segundo o governo federal, mas não estão aqui no municipal. A logística também, viu, Norma? A empresa de logística também. Isso, logística também. Mas é interessante que a gente sabe, começa a descobrir que o reino local aqui tem uma legislação diferente que pode se sobrepor, inclusive, à Constituição Federal. É um negócio interessante. Bom, aí nós temos esse isolamento normalmente horizontal. O que está acontecendo aqui é horizontal, mas nós temos um isolamento vertical também que a gente já sabe que é aquele grupo de risco e tal. Aí nós temos o distanciamento social, que aí você tem simplesmente o aumento dos espaços, você não está usando os espaços totais, que é o que aconteceu, por exemplo, no Uruguai, que está acontecendo no Uruguai, e a quarentena. A quarentena é o seguinte, as pessoas que estão contaminadas ficam isoladas ou com suspeito. Agora, para que serve o lockdown? Sinceramente, ninguém sabe. Por quê? O Ministério Público tem se valido dessa argumentação para dizer que nós estamos respeitando a vida porque há os direitos difusos. Gente, é o seguinte, vamos estabelecer uma coisa. Eu tenho direito à vida, tenho direito à liberdade, tenho direito à propriedade privada. Isso a Constituição me garante. Qualquer país minimamente civilizado, que não seja Venezuela, nem a China, nem Cuba, a gente tem o direito a isso. O que o Ministério Público está defendendo é que nós temos um direito superior a isso, que é o direito da coletividade, a saúde da coletividade. bom, mentira. Isso é mentira. E aí é o seguinte, o que nós temos de questão nessa história é que lockdown mata. O lockdown é uma forma de você concentrar as pessoas e aumentar o contágio. bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as previsões estão todas furadas, todas, desde o começo. Então, a nossa pandemia, que essa pandemia pela qual a gente está passando, simplesmente ela não teve uma, não tem um método de avaliação porque ela simplesmente está acontecendo agora e é tremendamente natural que a ciência não traga respostas absolutas, porque a ciência não consegue fazer isso mesmo. Só que assim, vamos levar uma coisa em consideração? O primeiro estudo que se fez de uma entidade relativamente conhecida, que é o Imperial College, indicou que nós teríamos 120 milhões de infectados e 529 mil, 530 mil mortes no mundo, tá? Mortes no Brasil, 520 mil mortes no Brasil. Veja só, essa é a melhor previsão, a melhor, porque a pior, chegava, passava um milhão e cem mil mortes, essa era a previsão. E olha só que coisa interessante. hoje, nós temos 74 mil mortes. Eles erraram um pouco, erraram no... Isso, não estou falando, isso aqui tem o link aí, depois eu disponibilizo, não tem problema. Eles não acertaram nem no mundo. O que eles previnham para o Brasil não aconteceu no mundo. bom, tá, aí, o que nós... Deixa eu voltar aqui. Eu usei um relatório, isto é público, todas estas informações são públicas, todos esses dados são públicos, portanto, a única coisa que eu fiz foi organizá-lo de forma coerente para... Porque eu não aguento ficar ouvindo bobagem, tá? Então, o Google fez uma análise da mobilidade das pessoas neste período, até porque todo mundo sabe que o celular está sendo acompanhado o tempo todo. Evidentemente, esses relatórios de mobilidade são impessoais, ninguém está falando quem está indo em lugar nenhum, não é nada disso. Mas, assim, eles criam uma comparação da mobilidade das pessoas nas últimas seis semanas, o que é um negócio bastante coerente, isso é o físico, o que está acontecendo fisicamente. E geram gráfico de tendência, mas geram também um número, que é um número, um indicador, que diz o seguinte, fala, olha, qual é o percentual entre o que acontecia e o que eu tenho hoje? Só isso, tá? Bom, então, isto daqui é o primeiro dado que eu extrai, é a primeira informação que eu extraio desses dados que eu fiz a comparação aqui de Brasil, Argentina e Uruguai. O verdinho é Brasil, a azulzinha é Argentina e esse terceiro aqui com o amarelinho é Uruguai, tá? Bom, são três, embora a gente seja aqui vizinho, nós temos três orientações, três políticas totalmente distintas. No Brasil virou um samba do crioulo doido, porque o STF virou e falou que não, não tem uma orientação única, cada estado faz o que quer, cada município faz o que quer, tá bom, eu não estou discutindo legalmente isso, tá? Então, ok, mas está estabelecido. Uruguai e Argentina têm polos, são polos diametralmente opostos. A Argentina, como bom esquerdopata, resolveu que ia fechar o cidadão em casa, porque o que o esquerdista gosta mesmo é do controle, gosta de ver as pessoas sob o jugo, né? Então, fecharam. Enquanto o Uruguai, o presidente do Uruguai, tem uma entrevista maravilhosa desta semana do presidente do Uruguai, ele virou e falou, olha, eu, se tem uma coisa que é um valor no Uruguai, essa coisa é a liberdade. Então, eu não tenho condições de chegar para a minha população e dizer para eles, ficar em casa, para eles não fazerem alguma coisa. O que eu fiz? Nós fomos muito claros e dissemos para a população, por favor, cuidem-se. Estes são os mecanismos. Aí, máscara, distanciamento social, não sei o quê. Fechou o quê no Uruguai? Nada. Nada. Hoje funciona tudo, inclusive escola no Uruguai. Tá? Bom, o que aconteceu aqui a gente pode ver? Essas colunas aqui, negativas, são a redução da mobilidade nesse primeiro grupo aqui no Vale de Lazer. Brasil está aqui, Argentina está aqui embaixo porque a Argentina fechou tudo, proibiu, colocou polícia na rua. Colocou polícia na rua para prender o cidadão que estivesse fora. E aqui o Uruguai. A gente está vendo aqui o Uruguai muito menos do que a Argentina. Aqui, relatório de mobilidade, mercados e farmácias. Olha que coisa interessante. O Brasil teve um aumento, teve mais gente indo para mercado e farmácia. A Argentina teve uma queda violenta, o Uruguai teve uma queda também, só que é menor. Bom, a partir daí, parques. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é interessante. Parques. A Argentina veio aqui embaixo, praticamente não tinha ninguém nem em parques. E o Uruguai menos, mas também teve queda. Transporte público. Olha só, o Brasil caiu bastante, a Argentina caiu muito mais, o Uruguai caiu muito menos, porque o Uruguai continuou funcionando. As pessoas que precisavam ir tinham transporte e não teve nenhuma redução. Bom, local de trabalho. O Brasil está aqui, teve muito menos queda do que a Argentina, porque na Argentina realmente as pessoas ficaram bloqueadas em casa e o Uruguai muito menos. E residência, aqui a gente tem a Argentina, os argentinos ficaram muito mais em casa e o Uruguai menos. Bom, o que aconteceu? Aqui começa bonitinho. O que aconteceu quando a gente analisa os resultados desta política? Então, tem a população, aqui não interessa, os casos confirmados, o Brasil tem muito mais casos confirmados, é verdade, o Brasil tem muito mais casos confirmados, só que também tem uma população muito maior. Mortes. Uruguai, 31. 31 mortes no Uruguai. Claro que lá o governo federal não fica repassando o dinheiro para a prefeitura que diz que alguém morreu de Covid. Vamos ser honestos. Então, não é uma fonte de receita, mas, então, o que é bacana aqui? Casos confirmados, óbitos 0,03% no Uruguai. Argentina, 0,24%. Só que aqui tem muito mais casos testados no Uruguai. E óbitos, então, muito menos. Esse gráfico aqui é interessante porque demonstra que a Argentina, no começo, criticou muito a política na Suécia. A Suécia também não promoveu o lockdown, também não promoveu o distanciamento social e apostou no rebanho. Como é que chama isso? Bom, quando as pessoas atingem determinado limite de contágio, então, você tem uma... Tem mais... Como é que chama isso? Reduz o contágio. Então, inicialmente, a Argentina criticou muito a Suécia por causa disso daqui. Olha só a Suécia, que maravilha, que nós temos uma política ótima, a Suécia está estourando. O que aconteceu aqui? Em julho, a Suécia já quebrou a curva, evidentemente, e a Argentina está subindo. A Argentina, hoje, tem um aumento de casos do dobro do número percentual do Brasil. O dobro. Outra coisa interessante aqui, outra comparação interessante. Eu peguei uma província da Argentina, uma província, porque o Uruguai é pequeno. Então, tem essa história. Ah, não, é muito... É difícil você comparar um país com o Uruguai e com a Argentina. Tá bom. Eu peguei uma província que se chama Córdoba, na Argentina. Tem, basicamente, a mesma área, a mesma população, a mesma população na capital. basicamente, o mesmo caso de Covid, que, aliás, é uma tendência para... E que isso está sendo verificado. Já era uma previsão, mas que está se confirmando. O número de contágio vai ser igual no mundo inteiro. Vai ser igual, não, mas vai ser... Em todas as populações, ele vai ser mais ou menos paralelo, ao mesmo nível. Mortes. Uruguai, 31 mortes. 31 mortes. Ah, Córdoba teve 39, um pouco mais. Aqui começa a diferença séria. Uruguai, não fechou os shows, não teve problema, não resolveu acabar com a atividade cultural. A Argentina acabou. Aulas, Argentina acabou, Uruguai não. Transporte público, Argentina cortou. Que, aliás, é o que está falando de fazer aqui também. Uruguai, normal. Academias de ginástica, Uruguai tem. Não parou. E aí tem o bonitinho da queda do PIB. Queda do PIB de Córdoba, da Argentina, 10% no segundo trimestre. Uruguai, 3. Então, 3,4. essa é a diferença de um governo que pensa em termos liberais. Então, não está interessado no discurso político, está interessado nos resultados. Da mesma forma, nós temos basicamente a mesma coisa que nos países, nós temos também em estados. O que acontece aqui? no Brasil é coluna verde, Mato Grosso do Sul é azul, São Paulo é vermelha e Rio de Janeiro é essa laranja. Não por acaso, São Paulo e Rio de Janeiro tendem para o vermelho. Mas, Mato Grosso do Sul foi o estado, como a gente pode verificar aqui nesse gráfico, o estado que menos restrição ao deslocamento das pessoas apresentou até agora. está certo? São Paulo e Rio de Janeiro forçaram, colocaram polícia na rua, gente prendendo quem estava na praia, Rio de Janeiro, vocês lembram disso? O que aconteceu como resultado disso? Como resultado disso, nós temos os óbitos gigantescos no Rio de Janeiro e em São Paulo. é claro que a população aqui é maior, só que é o seguinte, o Rio de Janeiro tem dez vezes mais contágio, mais óbitos do que Mato Grosso do Sul em termos percentuais. São Paulo está melhor, São Paulo só tem quatro vezes mais óbitos. Pega um pouco, tem alguns confirmados no Rio de Janeiro, são quatro vezes mais, quatro vezes mais. Será que tem alguma coisa nessa história? Será que o fato de São Paulo e Rio de Janeiro terem adotado políticas mais restritivas, será que tem alguma coisa a ver? Bom, aparentemente a gente tem alguma coisa nessa história. Bom, só São Paulo e Rio de Janeiro? Não. Amazonas, Pará, Maranhão, a gente está vendo esses estados aqui mais escuros? Todos eles, ainda a gente tem mais concentração de casos. Ora, pera um pouquinho, Mato Grosso do Sul tem uma população pequena, mas o Pará também, né? Amazonas. E aqui eles são estados, ah, mas tem a história do clima, pera um pouquinho, Amazonas, Pará, Maranhão, no Ceará. Isso aqui não teve frio, que eu saiba, não nevou lá esses dias, né? Então, e também isso, também não é verdade, porque mesmo aqui Rio Grande do Sul não tem. Se a gente estiver falando de população, do critério de população, Minas Gerais tem uma situação muito melhor do que a de São Paulo, mas não adotou de novo as medidas restritivas de deslocamento que São Paulo adotou. Será que tem alguma coisa a ver ou será que é só coincidência? É muita coincidência, né? Eu desconfio de coincidência. Só que é o seguinte, aqui eu tenho um vídeo, eu não sei se vai dar para eu ouvir, mas de qualquer forma, isso aqui é um vídeo do prefeito de Nova York falando do lockdown lá. 18% das pessoas que foram hospitalizadas estavam em asilos, menos de 1% em prisão, 2% que a população de rua, 2% em albedo. 66% estavam confinados, destes, 84% estavam em casa. aí tem uma discussão outra, né? Ah, não, porque as pessoas, e aí entra mais na questão outra vez, será que o fato das pessoas estarem trabalhando vai aumentar o contágio? então as pessoas que não pararam de trabalhar, esses grupos que não pararam de trabalhar, deveriam apresentar um contágio muito maior, está certo? Não foi o que aconteceu, mesmo em Nova York, porque lá, lá eles, em vez de ficarem inventando moda, eles levam em consideração resultados. Deixa eu ver se consigo tocar o vídeo e se ouvem. Não está audível, Norma. Não? Bom, esse vídeo aqui está na internet, deixa eu ficar, mas de qualquer forma, em linha geral, o que ele está falando são esses números aí que eu estou dando. Espera um pouco. Eu não tenho só uma, já não tenho só uma desconfiança, eu tenho uma prova. é uma bobagem o que está se falando. Aqui eu fiz uma comparação com, de novo, o relatório de deslocamento do Google, comparando com o Mato Grosso do Sul e coloquei Nova York aqui. Vocês veem que no período de lockdown teve, foi muito mais do que, teve uma restrição de deslocamento muito forte. Não tão forte quanto o Buenos Aires, mas teve muito forte. Já essa coluna cinza aqui é de Montevideo. Então, se a gente olhar, nós temos Montevideo, menos que Mato Grosso do Sul, mas depois vem São Paulo, Nova York, estão basicamente na mesma situação. E Buenos Aires. Então, esses relatórios de deslocamento não são invenções minhas, eles estão aí, são públicos, eles podem ser avaliados. O que acontece é que, outra vez, a rigidez dessas políticas estabelecidas para evitar o deslocamento das pessoas, o que acabou trazendo foi maior contágio. Então, vamos lá. população, Mato Grosso do Sul, Nova York, Montevideo, São Paulo e AMBA é a grande de Buenos Aires, a área metropolitana de Buenos Aires. Então, os números aqui acabam confundindo porque são muito diferentes, muito dispares, mas se nós olharmos aqui, olha a situação que a gente tem aqui de Nova York, Nova York, Nova York, teve nove vezes mais óbitos percentualmente que Mato Grosso do Sul, nove vezes mais, não é pouca coisa. Montevideo, dez vezes menos. Então, tem São Paulo, seis vezes mais. Nós temos, isso já não é mais uma possibilidade, isso está estabelecido. outra coisa importantíssima e aí nós começamos a aí tem um perigo muito grande no que a gente está vendo. Nós vimos como é que se comportaram, quais foram as políticas. Só que neste momento, neste momento, aqui a gente está falando, olha, 12 de julho, isso daqui é muito recente, a Argentina está tendo um crescimento de casos por dia de quase 4%. O Brasil, dois. A nossa curva, claramente, a nossa curva já está tendendo a redução e a curva dele está subindo vertiginosamente. No inverno, isso vai gerar um problema. Então, a Argentina, outra vez, adotou lockdown. a Argentina fez tudo aquilo que agora o nosso prefeito está querendo fazer ou que o nosso governo está querendo fazer. Qual que me parece que é o problema nessa história? E aí me parece. Nós temos uma pressão que não é só uma pressão política do governo, não, mas é também uma pressão política do próprio Ministério Público, que está o tempo todo ameaçando o poder público. E, impressionantemente, conseguiram ameaçar, conseguiram um resultado bastante claro, bastante bom na política deles, lá em Dourados. Alguém olhou para Dourados? Alguém olhou? Bom, eu olhei. Então, é o seguinte, isso daqui são os óbitos totais. Também não fui eu que inventei. Isso daqui eu só peguei dos registros públicos de óbitos e eu não estou falando de óbito de Covid. Não estou comparando, eu estou comparando o total. O que eu digo? morreu menos gente em Mato Grosso do Sul este ano do que morreu no ano passado. Morreu muito menos gente em Campo Grande este ano do que no ano passado. Mas em Dourados morreu mais. É evidente que eu não estou afirmando que isto é resultado de uma política, mas isso vem em linha com o que aconteceu em Nova York, está certo? Dourados é diferente. Só para ilustrar, a diferença de óbitos em Mato Grosso do Sul de um ano para o outro foi de menos 101. Em Campo Grande, menos 92. E Dourados foi mais 53. Dá para dizer que é todo mundo Covid? Não, eu não estou interessado nisso. Até porque eu não acredito. Eu estou cansado de ver gente que quebrou o pé e que acabou sendo registrado como morte de Covid, que foi atropelado, teve o pulmão perfurado, foi registrado como Covid. Então, deixa quieto. É bobagem. Agora, Dourados, enquanto Mato Grosso do Sul teve um decréscimo de 1,3%, Campo Grande teve um decréscimo de 3,3%, Dourados, cresceu 7,4% número de óbitos. Bom, um outro dado que é interessante a gente ficar, e que também acaba corroborando com isso, isso não é, qualquer pesquisa na internet vai encontrar isso. Não é exclusivamente de um país, não é nada disso, mas os dados científicos que nós temos indicam que existe uma correlação positiva entre os efeitos do Covid e a deficiência de vitamina D. Eu não sou médico, mas assim, uma para a metabolização da vitamina D existe a necessidade de sol. Quanto mais as pessoas ficam trancadas em casa, menos sol elas tomam e, portanto, menos vitamina D. Então, não estou chutando, a questão é muito grave, por quê? Se nós quisermos realmente analisar isso do ponto de vista técnico, não existe a menor justificativa para um lockdown. Agora, se for só para ficar dando uma de palhaço, eu preferiria esta máscara aqui, eu saio na rua com ela, porque aí, pelo menos, estou dando risada das autoridades e ninguém pode me dizer nada por causa de máscara, mas assim, dando risada. Então, em linhas gerais, a preocupação é muito grande, nós vamos ter um impacto na economia gigantesco, mas são só dois finais de semana. Sabe lá o que significa dois finais de semana? Será que o prefeito sabe o que é isso? Será que o prefeito sabe o que significa um final de semana para um restaurante? Ele faz ideia? Ele vai pegar o dinheiro e vai colocar no restaurante? e vai entregar, vai dar, porque não adianta fazer empréstimo. É uma falta de coerência absoluta. Agora, eu não me considero idiota, eu não estou querendo me matar na rua, o caminho faz muito pouca diferença. Há muito tempo trabalho na minha casa, eu gosto de ficar na minha casa, eu saí de casa para mim, é um sacrifício, então, a diferença para mim é muito pequena, eu continuo trabalhando mais ou menos do mesmo jeito que eu estava antes. Não gosto de balada, se alguém me viu na balada, pode ter certeza que foi um fantasma, porque eu não fui. Então, qual que é a função desse negócio todo? Eu só posso, eu não sei, admito que existem dúvidas e todo mundo tem direito de ter dúvidas. agora, ficar exercendo a força, o jugo do poder sem ter uma base, me desculpe, aí realmente a coisa é muito complicada, eu não tenho como admitir tranquilamente que isso se passe e que nós vamos obedecer tranquilamente e ficar todo mundo pagadinho sem resistir. Queria, Norma, com a sua permissão também, ter a participação do doutor Ivandro no aspecto de biossegurança, dos protocolos que a prefeitura tem adotado. Ivandro, queria que você colaborasse aí com essa informação que o Norma nos trouxe também. Bom, Marcos, primeiramente, gostaria de parabenizar o Norma pela belíssima explanação. Eu acredito que, nesse momento, onde a população está sofrendo com essa circulação viral no mundo, o que o nosso povo mais necessita é de informação e não de desinformação. Então, é importante nós entendermos como que se encontra o cenário desta pandemia e tentarmos fazer uma pequena análise de conjuntura do avanço e da circulação viral. Existem duas correntes, hoje, a nível de mundo, que eu gostaria de iniciar a minha fala a nível de biossegurança, e nós já estamos percebendo isso nitidamente, onde uma corrente é a favor do modelo preventivo, a outra corrente é a favor do modelo curativo hospitalocêntrico. O que significa isso? A Organização Mundial de Saúde tem recomendado que a população fique em casa, confinada, como o Norma falou, e, caso contraia o Covid-19, venha a sentir alguns sintomas, evoluindo para a falta de ar, procura uma unidade de saúde imediatamente. Isto é o formato do modelo curativo hospitalocêntrico. o que é isso? É esperar evoluir para urgência e para óbito. Isto está demonstrando a nível mundial, que nós estamos observando, de maneira muito clara e muito objetiva, uma tremenda desassistência do público de risco. Nós temos observado que há mais de quatro meses que ninguém fala mais em hipertensos, em cardiopatas, em diabéticos, em pessoas portadoras de câncer, doenças degenerativas. Todo dia, quando eu ligo a televisão ou leio um jornal, eu olho os números. 30.650 notificados, 24.740 descartados, 5.181 confirmados, sendo que masculino, 43%, feminino, 57%. Existem 150 internados em Campo Grande e 2.855 recuperados. Nós temos observado que todos os dias, todos os veículos de comunicação, seja ele televisivo ou rádio, têm informado a população dos números de COVID-19. Nós precisamos entender o que está acontecendo. será que deixaram de vir a óbito os pacientes portadores de câncer, de AVC, de acidente vascular cerebral, ou acidente vascular isquêmico, ou infarto? Será que isso acabou no mundo? Não. Por que não estão sendo informados? Por que estão solicitando para que a população fique confinada dentro das suas residências? Porque, com certeza, evoluindo para urgência e emergência é muito mais viável economicamente para os hospitais e, na atual conjuntura, o que nós estamos observando é isso. A falta de prioridade e de investimento na saúde preventiva. Fecha-se ambulatórios hospitalares, suspende cirurgias eletivas, unidades básicas de saúde da nossa capital, não atende mais hipertensos, diabéticos, cardiopatas, pessoas com câncer. A população fica oprimida, fica em pânico, com medo de sair para dar continuidade no seu tratamento, começam a evoluir para urgência, se descompensam dentro das suas próprias residências e o que nós estamos observando é isso. Muitas intercorrências, superlotados, notícias que, infelizmente, nos decepciona, como corpos estão sendo amontoados nos containers dos hospitais, hospital regional, é vergonhoso o que está acontecendo. Infelizmente, a nossa capital está seguindo o exemplo que muitos países que não optaram por priorizar a política da saúde preventiva e esses casos estão sendo demonstrados de maneira clara e objetiva. Existe a falta de planejamento no enfrentamento desta pandemia no município de Campo Grande. É inadmissível que o público de risco na atual conjuntura fique totalmente desassistido, como nós estamos observando. É inadmissível que uma pessoa que está programada para fazer uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia eleitiva, seja suspensa esse procedimento cirúrgico por causa da justificativa do Covid-19 ou uma cirurgia de colestectomia que é de vesícula, como muitos pacientes estão evoluindo para urgência, estão agonizando dentro das suas casas. Infelizmente, eu não posso concordar em hipótese alguma com esta política que vai contra a vida, que atenta contra a vida. Existem números agora, recentemente, no próprio aprovação do marco regulatório, que a cada R$ 1 que você investe em saneamento básico, você deixa de gastar R$ 9 com saúde pública. É muito sério. Nós temos hoje, atualmente, 100 milhões de pessoas que andam no esgoto do céu aberto, 40 milhões de crianças que convivem com o esgoto em diversos capitais, em diversos países. só para você ter uma ideia de uma política esdruxa que está se apresentando e de uma política opressora para com a população. E a desinformação é que me deixa mais decepcionado, me deixa indignado, porque a informação, a verdade, não está sendo passada para a população. E qual é a verdade? Eu gostaria que as nossas autoridades se posicionassem de maneira muito técnica que falassem povo de Campo Grande. Nesse momento, eu gostaria que vocês tomassem ciência. Nós temos 1,9 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes na capital e no interior do estado nós temos 0,9 para uma cobertura de 10 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde estabelece que nós temos que ter 3 leitos para uma cobertura de 10 mil habitantes. Então, como que vai falar nesse momento que vai se fazer lockdown porque os índices de acidente de trânsito estão muito acentuados no município, essa taxa de ocupação sempre foi em torno de 70, 80, 90% dos leitos devido a diversas patologias, é ABC, é AVE, é infarto, coletraumatizado. Pelo amor de Deus, eu acho que nós temos que ser um pouco mais claros, muito mais objetivos, mais transparentes para com o povo. O que deveria ser feito nesse momento? Já que existe uma proposta que não se concorda com a proposta da hidroxicloroquina ou cloroquina ou azitromicina, mas apresente um protocolo, não deixe a população sem tratamento no estágio inicial, uma vez que existe a ausência de leitos de UTI suficiente no município. Então, a primeira proposta seria implementar um protocolo para o tratamento dos pacientes que foram contaminados com o Covid-19 no estágio inicial, que as unidades básicas de saúde disponibilizassem medicamento para o tratamento desses pacientes. Esse é o primeiro ponto que deveria ser observado. O segundo ponto é a ampliação dos leitos clínicos nos hospitais, a ampliação dos leitos de UTI, a ampliação das áreas de urgência e emergência. O terceiro ponto, na ausência de leitos na rede pública, o município, conforme a ação civil pública movida pelo Ministério Público, é obrigado a comprar leitos para internar aquele paciente que está com um quadro clínico muito grave. É na rede privada. Ah, mas custa muito, é muito caro, nós vamos onerar o orçamento do município, é muita despesa. senhores precisam entender que saúde pública não é despesa, saúde pública é investimento, porque a vida humana tem um valor imensurável e não pode ser medida através de parâmetros econômico-financeiros, somente isso, e sim através de indicadores de gestão. Então, o que nós estamos observando, Marcos, infelizmente, é um fazejamento, não é um planejamento. Desde março, decreto, em cima de decreto, e pouco resultado e pouca eficácia. A população já está há quatro meses, a classe empresarial já está sofrendo, padecendo, e o grande legado que se está deixando para Campo Grande, que nós estamos percebendo, é milhares de desempregados, é milhares de empresas fechadas, fechando, é milhares de idosos, públicos de risco, desassistidos, porque não podem mais dar continuidade no seu tratamento ambulatorial. É triste o que nós estamos assistindo, é muito triste, porque a situação é grave, muito mais grave que a própria pandemia que está se apresentando. A falta de planejamento para o enfrentamento dessa situação é muito grave. Nós temos uma ferramenta que se chama biossegurança, que é um instrumento que nós podemos utilizar, como nós utilizamos nos hospitais, nas unidades de saúde, em todo estabelecimento de saúde, que visa garantir a proteção tanto do paciente como do funcionário ou do servidor. O que é biossegurança? É segurança da vida. Nesse momento, disponibilizar equipamentos de proteção individual para os funcionários é de suma importância implementar medidas preventivas dentro dos estabelecimentos comerciais que visam proteger e garantir a segurança tanto do funcionário como do paciente, do cliente. É de suma importância. Existe a NR nº 6, existe a legislação muito clara que orienta, que norteia as regras da biossegurança. Nós não podemos, em hipótese alguma, negar que não existem essas ferramentas para nós implementarmos uma metodologia nesse primeiro momento que eu não posso aceitar é a falta de planejamento. O resultado de todos esses decretos, de toda essa atitude arbitrária que tem sido promulgada pelo prefeito todos os dias, infelizmente, não é uma proposta de política de saúde preventiva. É uma política opressiva. primeiramente, contra o público de risco. Segundo, contra os comerciantes da classe empresarial, que necessitam ganhar o seu pão de cada dia através do seu trabalho e que, nesse momento, estão tendo o seu direito cerceado de sustentar a sua família. É muito triste o que nós estamos observando. O que mais me impressiona de tudo isso é que eu tenho, particularmente, atendido diversos casos diariamente. E nós temos ingressado com a ação, judicializado, comunicado às nossas autoridades para que se tomem as devidas providências cabíveis. É pacientes com câncer que não estão conseguindo ter acesso ao seu tratamento ambulatorial. É pacientes acamados com doenças degenerativas que não conseguem ter acesso a um tratamento de fisioterapia para dar continuidade. É pacientes que procuram os hospitais e a unidade básica de saúde não conseguem ter a evolução clínica do seu tratamento. Nós temos que ser mais sinceros, mais verdadeiros com a população. Há quatro meses que eu ouço falar somente sobre COVID-19 todos os dias. Mas o que eu estou recebendo, o que eu estou atendendo diariamente de pacientes que tiveram o seu tratamento interrompido, é muito grande, é muito triste o que nós estamos observando. Infelizmente, uma política que vai contra totalmente a realidade e a necessidade da nossa população. Existe, para vocês terem uma ideia, números que comprovam a falta de leitos de UTI adulto em Campo Grande e no interior do Estado. E aí eu pego o jornal agora pela manhã e está escrito decreto com medidas restritivas para o funcionamento do comércio da capital foi divulgado ontem pelo prefeito. Conforme gestor, a estratégia foi adotar para reduzir o número de internados por acidente de trânsito que liberaria os leitos de UTI para os pacientes com grave COVID-19. Ora, pacientes com COVID-19 necessitam da avaliação na infectologia. Pacientes que já estão com comorbidade, que são mais de uma doença, necessitam ficar em unidades de tratamento intensivo. Então, a ampliação de leitos de infectologia seria uma prioridade de políticas de saúde? A ampliação dos leitos clínicos, uma estrutura específica só para tratar os pacientes com COVID-19 e não fazer esse fluxo de cruzamento com COVID-19, com AVC, com infarto agudo miocárdio e com outras patologias, com a probabilidade de piorar ainda mais o quadro clínico desses pacientes? Investimento na ampliação dos leitos de alta complexidade, investimento na ampliação de leitos clínicos, disponibilização de medicação para tratamento dos pacientes no estágio inicial fornecido pelas unidades básicas de saúde? Disponibilização de equipamentos de proteção individual para os servidores, para os funcionários da área comercial? Eu estou falando isso com conhecimento de causa, com conhecimento de quem enfrentou três epidemias no município de Campo Grande e que não fechou nenhum estabelecimento, mas não podemos tomar nenhuma decisão por suposição. A decisão e o diálogo é muito importante porque conseguimos na época vencer a dengue, epidemia de H1N1 e outra novamente da dengue, graças ao planejamento que fizemos em conjunto. O que infelizmente nós estamos observando é que este planejamento que nós conhecemos de maneira muito prática e objetiva como plano de contingência não está sendo eficaz e não está surtindo o resultado que a população espera. E não é, em hipótese alguma, como o Norman falou, e um dado muito importante na qual eu volto a compartilhar novamente, que 66% das pessoas hospitalizadas estavam em casa e 84% confinados também em casa. Isso é muito sério. Isso só comprova o quê? Que o público de risco está totalmente desassistido e que não existe política de saúde preventiva. Infelizmente, o orçamento do governo federal e isso do governo estadual, municipal, essa formatação que já vem há muitos anos, concentra 89% dos recursos no formato curativo hospitalocêntrico e apenas 11% no formato do modelo de saúde preventiva. É triste o que nós estamos observando. Enquanto não se inverter esta pirâmide e priorizar o investimento na prevenção, não na opressão, na prevenção, na saúde preventiva, nós vamos observar que esses números, cada vez mais, a tendência é crescer. É muito sério. você pegar um jornal e ver que 5.181 ficaram casos confirmados no município de Campo Grande, 43% masculino e 57% feminino. É muito triste essa realidade. O que eu chego a uma conclusão? Onde o público de risco está sendo atendido e qual a unidade de saúde? Muitos pacientes têm me procurado e falado assim, Ivano, eu tenho procurado a unidade básica de saúde e o que eles estão informando para nós é que só atende Covid-19 e eu sou cardiopata, eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu tenho uma ponte de safena, fiz uma mamária, uma cervical. Outro caso de uma criança de 13 anos de idade que a mãe me procurou também, e aí eu quero passar essa informação para que todos tomem ciência, é que o marca-passo, o equipamento de marca-passo praticamente está danificado. Esse é um caso de urgência, precisa de atendimento de urgência, mas a mãe foi até a unidade básica de saúde e falou que não está atendendo esse tipo de patologia, somente Covid-19. Uma irresponsabilidade muito grande para com assistência do público de risco, pacientes acamados sem receber as dietas de nutrição para inteiral, sem receber medicação. Hoje, no centro de especialidade médica, praticamente, a população brigando para que tivesse acesso a receber este medicamento para o tratamento do seu paciente acamado em casa, não posso aceitar, em hipótese alguma, esse descaso do poder público de Campo Grande para com a população mais carente que mais está sofrendo. Só quem tem uma doença degenerativa, só quem é sequelado, vítima de um acidente vascular cerebral, sabe como é a importância do tratamento no estágio inicial. Então, o que está acontecendo que nós estamos observando, e isso é a nível de mundo, é a mesma proposta. Vamos priorizar a política de saúde curativa ou hospitalocêntrica. O que é isso? Só procura unidade de saúde se você sentir falta de ar, se você já estiver evoluindo para urgência. Isto não é e nunca foi prevenção. A prevenção é intervir no estágio inicial e o que nós estamos observando é uma falta de responsabilidade para com os pacientes, para com a população de Campo Grande, Marcos. Eu posso perceber na fala sua, Ivandro, e na fala do Norma, que há um total... O prefeito está desconexo da realidade da nossa cidade. E talvez uma das principais atribuições que nós entendemos que regem uma boa gestão pública, uma gestão pública eficaz, efetiva, é a participação popular. É uma gestão participativa. E acredito, Norma e Ivandro, que não seja por ausência de instituições representativas aconselhando, encaminhando documentos, relatórios de orientações para que ele tenha o maior número de acertos possível na sua administração. Então, pelos relatos e pela exposição que você fez, Ivandro, e que o Norma também fez em aspectos econômicos e em aspectos de saúde pública, percebe-se nitidamente o que nós estamos realmente constatando é que há uma disparidade dessa gestão pública municipal. Então, o que nós poderíamos prever para os próximos dias é o caos. Se nada for feito de concreto na atualidade por parte do ente municipal, nós vamos sucumbir. A economia vai travar, já estamos numa situação muito péssima, caótica do ponto de vista econômico, e como você bem colocou, Ivandro, o aspecto de saúde pública pior ainda. A garantia do acesso à saúde que é constitucional em Campo Grande na verdade ela inexiste. O fato é você tem Covid e você é atendido. Você está suspeito com Covid-19 e você tem atendimento garantido. Você não tem esse sintoma de Covid então vai se tratar em casa. Então, é uma disparidade daquilo que deve ser cumprido como gestão pública. Nós que entendemos a parte da gestão pública nós entendemos que o que está acontecendo em Campo Grande é totalmente desconexo da realidade. E eu queria rapidamente nas palavras e considerações finais do Norman ouvir dele o que ele entende que poderia ser feito e você também para a gente poder fazer o fechamento desse nosso bate-papo. Evidentemente o que eu gostaria de ver do poder público é uma análise profunda do que está sendo do que existe de dados já disponíveis e uma atuação com inteligência. Infelizmente nós não podemos ficar à mercê das vontades pessoais, da disposição ou da necessidade de aparecer dessas pessoas. A conversa é ótima, mas se não houver a disposição para que essa conversa atinja realmente resultados interessantes, ela não serve de nada. é o que está acontecendo. A gente está vendo muita gente conversando, falando, inclusive o próprio Poder Municipal, o Poder Executivo. Então, na conversa todo mundo certo. Qual é a história? Qual é a questão que eu vejo muito séria? esta decisão deste decreto vai gerar, sim, um problema muito sério econômico e vai gerar também um problema muito sério de saúde pública. O que vai ser dito, como não existe um contraponto, olha só, apesar de tudo que nós fizemos, nós ainda tivemos um resultado negativo. Então, é uma situação em que os únicos que perdem efetivamente são os cidadãos. Eles perdem a sua liberdade, perdem a sua possibilidade de trabalho, perdem a sua... a liberdade essencial do ser humano, a possibilidade de ele decidir o que ele vai fazer da vida. Estamos colocando máscaras, mas são máscaras para... São mordaças para que nós não falemos e nós vamos falar. Nós temos que responsabilizar todo mundo que estiver tentando criar esse problema para nós. No Brasil, estamos vendo a justiça se metendo em todos os níveis, nós estamos vendo agora o Ministério Público se metendo em todos os níveis e o Executivo nessa história, o que ele está fazendo? Ele está se escondendo atrás de todo mundo e falando que não pode fazer nada. Então, isso aqui virou uma bagunça. Isso aqui virou uma bagunça. Então, um pouco de bom senso não é mal. O que eu gostaria de ver, evidentemente, é que as... lógico que gostaria de ver todo o dinheiro que foi enfiado na saúde durante esses anos todos, eu gostaria de ter visto agora, aplicados de forma adequada para a gente poder enfrentar isso. Ah, isso não aconteceu. Tá ok. Tá tudo certo. Agora, vamos tentar não aprofundar o buraco, pelo menos? Vamos criar políticas a partir de agora com os gestores públicos? Vamos criar políticas para que isso não aconteça mais porque também tem uma outra coisinha. Essa não será a última pandemia que nós vamos ver. E a probabilidade disso se repetir é muito grande. Nós vamos estar preparados? Nós vamos continuar confiando em OMSs da vida? Nós vamos continuar esperando, permitindo que qualquer qualquer vírus possa criar um problema econômico que nos impeça de assumir o nosso papel de destaque na economia internacional? É isso que nós vamos fazer? Bom, então, sabe, melhor é mudar de lugar. Agora, nós podemos aprender muito, vejo a grande possibilidade de usarmos esse momento para aprender, discutir melhor e nos posicionar como sociedade. Nós não podemos mais aceitar, como diz o Evandro, nós não podemos aceitar passivamente que as coisas sejam tratadas dessa forma que não me interessa mais o passado, que eu quero olhar para o futuro. Perfeito, Norma. Evandro, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Olha só, o governo federal disponibilizou mais de 160 milhões para Campo Grande. Onde estão sendo aplicados esses recursos? e o que nós estamos observando através dos meios de comunicação é o que eu falei, suspensão de cirurgias eletivas, não atendimento de outras patologias nas unidades básicas, fechamento de empresas, geração de desempregos no município. Esse é o resultado que estão apresentando para o contribuinte, para o cidadão que paga rigorosamente os seus impostos. Infelizmente, nós temos que colocar o dedo nessa ferida e falar o seguinte, não aceitamos em hipótese alguma que a população seja atendida em containers. O problema não é falta de recursos, o problema é falta de gestão. Então, que se prioriza investimento na política de saúde preventiva, se não existe, que comece a partir de agora a se implementar. Quando, no período que eu estive como secretário, foram abertas mais de 20 unidades básicas de saúde no período noturno, isso é prevenção. Foi aberto o Hospital do Pênfico, está fechado. O Hospital da Mulher está fechado. O que nós estamos observando é o fechamento de muitos serviços no município. E eu posso aceitar isso como naturalidade? observando que o governo federal tem disponibilizado até medicamento para o município de Campo Grande, sendo que existe no broco de financiamento, mais especificamente de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, recursos previstos para a aquisição de medicamento. Não precisa o perfeito ficar implorando para o governo federal mandar medicamento. existe recurso que está disponibilizado e que já deveria ter sido comprado e disponibilizado para a população para efetivar o seu tratamento no estágio inicial. Com certeza, nós conseguiríamos evitar muitas intercorrências no município. Agora, eu não aceito e não admito. Quero colocar o dedo nessa ferida, sim. Quero saber onde estão sendo atendidos os pacientes que sofreram infarto, os pacientes que estavam fazendo acompanhamento ambulatorial na Santa Casa, no hospital regional, no hospital universitário, onde que eles estão sendo atendidos, os pacientes com diabético, com hipertensão, com algum tipo de patologia que não seja somente Covid-19, esses pacientes são público de risco. Onde o público de risco está sendo atendido? dentro de casa, confinado, sem medicamento, sem tratamento? Está certo? Este é o maior programa que está sendo implementado, que está sendo atentado contra a vida e contra o ser humano no mundo. Diante desse cenário, Marcos, eu não posso, em hipótese alguma, concordar com essa política esdrúxula que está se apresentando no município de Campo Grande. é muito triste observar o que está acontecendo, o sofrimento que a população está padecendo para a busca, em busca de uma consulta, em busca de um exame de diagnóstico, em busca de uma cirurgia. Só quem está com dor sabe como é importante dar continuidade do seu tratamento e ele não pode ser interrompido. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Eu estou vendo todo dia, toda hora, todo momento, falar sobre Covid-19. e aquela pessoa que está agonizando com insuficiência respiratória devido a uma asma que tem, e aquela pessoa que está com um cisto, com um tumor na mama ou no útero, e aquela pessoa que está sofrendo com dor no peito devido ao infarto, eu recentemente, nos últimos dois meses, perdi dois entes queridos meu, um que fazia acompanhamento ambulatorial e que teve a mesma resposta. só atendemos Covid-19. É inadmissível esta falta de responsabilidade e zelo para com a vida humana. Nós precisamos rever melhor as políticas de saúde que estão sendo implementadas. Começando, primeiramente, a nível mundial que já está comprovado de maneira muito clara e objetiva que esta recomendação da Organização Mundial de Saúde só trouxe um resultado. Milhões de desempregados, milhões de vidas que se perderam, milhões de infectados. é isso que, infelizmente, nós estamos observando. Parece que nós estamos fazendo, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V e trazendo a realidade de outros estados e de outros países para Campo Grande. Vamos fazer o que estão fazendo em outro lugar. Não, gente, a nossa realidade é a capital, o nosso Brasil é aqui em Campo Grande. Plano de contingência tem que ser feito de acordo com a realidade local e as suas adequações em relação à saúde e economia. Não tem como caminhar isoladamente esses dois segmentos, esses dois setores tão importantes da sociedade. Eles têm que caminhar junto. Se implementasse protocolos de biossegurança, com certeza, entre saúde mais a classe empresarial e o poder público, os resultados com certeza seria de menor impacto. Mas, infelizmente, como o Norma falou, quem vai responder por esses desempregados, por essas famílias que estão perdendo, na verdade, o direito de ter um pão de cada dia na sua mesa? Quem responderão por esses filhos que ficaram ausentes das escolas e perderam os seus anos? Quem responderão nesse momento por todo esse prejuízo no público de risco que está desassistido? Cadê as nossas autoridades para dar uma resposta nesse momento para o nosso povo? Infelizmente, o que nós estamos observando é um fazejamento e não um planejamento. Mais responsabilidade com a vida humana, mais responsabilidade com os contribuintes que pagam os impostos desta capital. Se existe política de saúde preventiva, se existe biossegurança para enfrentar aquelas filhas enormes no banco para receber o auxílio emergencial, para receber o IPTU, para receber o IPVA, que é a estrutura da arrecadação, também tem que ter política de saúde preventiva, tem que ter biossegurança para todos os estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Com certeza, se isso fosse construído junto, os números e o impacto seriam menores. Quero agradecer imensamente a participação do Norma, sua, Ivandro, porque vocês, de forma muito pragmática e muito prática, evidenciaram as falhas e apontaram soluções. Então, acredito que o instrumento que nós estamos colocando aqui de participação social, de aconselhamento técnico, para que as autoridades competentes, sejam elas do Judiciário, do Ministério Público, do próprio Poder Executivo Municipal, possam se apropriar disso como um produto que nós estamos fornecendo e daqui sejam emanadas as decisões assertivas em favor do nosso povo. Em nome do nosso programa Convergência S.A. e do Jornal do Estado, quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de ter mediado esse grande debate, esse grande encontro de informações que visam tão somente levar à população a informação correta e de utilidade pública. A todos vocês, espectadores, quero também agradecer pela audiência e pela preferência. Até a próxima.